É moção, um dilema que a minha juíza deixa de ser um, a falar de geografia, a falar do espaço, nossa disciplina, em lo que vai do século, se há embaraçado em uma interminável e quase vazia discussão ao redor desta palavra geografia. Não me parece que há nada a retirar da continuação deste debate. O debate central, o debate que permite um enfoque ontológico, não é de redor de um nome de disciplina, pero de redor de um problema que seja ele mesmo ontologicamente trabalhado. A minha juíza, este tema é o tema do espaço. Isto significa que há que enfrentar, ao mesmo tempo, o que existe frente aos nossos olhos como realidade atual e o tempo, o tempo que deve ser tratado de forma empírica, se queremos que ele seja compatível com essa outra categoria empírica, que é o espaço, e que poderia ser definido um pouco brutalmente como o conjunto de coisas, de ideias e de relações fundadas em coisas e ideias, para não unicamente coisas, ideias e relações existentes, para igualmente coisas, ideias e relações possíveis. Em uma dada época. Por que não se pode trabalhar, enfrentar uma situação, aquilo que chamávamos no passado, a realidade com enorme pretensão, se não nos dispusemos de conceitos, ou então, que o fabriquemos, desde que essa fabricação esteja em acordo com a sistematicidade do real, perdonem, ele mesmo. É assim que incorporamos a história a nosso raciocínio, é assim que nos ponemos como reógrafos em o mundo, frente ao mundo. Há que encontrar uma definição que permita, ao mesmo tempo, falar do presente, do passado e do futuro. Porque se a minha definição não é abarcativa dessas quase-dimensiones do que acontecer, não saberemos como tratá-lo o que passou, não saberemos como enfrentar as situações e não estaremos em condição de proponer. Estou proponendo, há alguns anos, que o espaço se é definido como um conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de acções. Nem objetos separadamente, nem acções separadamente, objetos e acções conjuntamente. Eu penso que na geografia se há cansado sem se dar conta de statements, declarações, querras, reclamações, quando na primeira coisa a ser, seria encontrar na definição entitativa do espaço, constitucional do espaço, a um que seja simples, como esta que lhes estou proponendo e que está em este livro que acabo de publicar e que este público põe enorme gentileza a tratado com generosidade em la medida em que de cada dez personas que vieram a esta reunião, uma lo ha adquirido. muitas graças notificações, não é? Não é? Não é? Não é? Tem que ser uma definição operacional e que ao mesmo tempo inclua o passado, o presente, o futuro. Os objetos são a criação do homem em todos os tempos e as acções são algo que em todos os tempos marcam a produção da história feita sobre estes objetos. Isso significa que esta definição, desde que a compliquemos depois, na realidade, o processo de produção teórica é doble. Tomamos a liberdade de proponer algo sencillo nós trabalhamos com plerificando e volvemos ao processo de simplificação que permite na primeira discussão com nestos interlocutores. Pero não há que insistir em o erro fundamental de nesta disciplina que é trabalhar de afuera e não enfrentar a questão do espaço de ir adentro. Isto, junto a uma outra ideia que não me pertenece, porque está em as calhas a gente pobre sabe disso, o espaço não é um resultado apenas da produção, ter um resultado da produção e da vida, o que nos permitirá pensar que uma epistemologia que tenha em conta essa realidade supone ser uma epistemologia existencial. Segundo tchau,